O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus. Vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade. E a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. A vida, metade de nada, morre. A vida, metade de nada. A vida, metade de nada, morre. A vida, metade de nada. 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 A vida, metade de nada.